Boa noite, queridos irmãos, no fim desta terça-feira. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos fechar esse dia colocando o nosso pensamento e o nosso coração em Deus. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? O que Deus fez para mim hoje? 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas? O que Deus fez para mim hoje? Senhor, te peço perdão por... O que Deus fez para mim hoje? 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucati, para aprofundar a nossa fé. Número 59 Para que Deus criou o ser humano? Deus fez tudo para o ser humano. Deus criou o ser humano, a única criatura a ser querida por Deus por si mesma, criou o ser humano para ser feliz. Isso acontece à medida que ele conhece Deus, o ama, o serve e vive com gratidão diante do seu Criador. A gratidão é o amor reconhecido. Quem é grato, volta-se na liberdade para o autor do bem e começa com ele uma relação nova e mais profunda. Deus gostaria que conhecêssemos o seu amor e vivêssemos desde já toda a nossa vida numa relação com ele. Esta relação permanece eternamente. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, em nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Segundo o Teu grande amor Conforme a Tua misericórdia Purifica-me Eu reconheço, Senhor Que aos Teus olhos fiz o que é mal Diante de mim sempre está o meu pecado Só contra Ti perquei Cria em mim um coração puro Renova-me e dá-me um novo vigor Abre meus lábios, ó Deus justo e santo E minha boca proclamará o Teu louvor Cria em mim um coração puro Cria em mim um coração puro Renova-me e dá-me um novo vigor Abre meus lábios, ó Deus justo e santo E minha boca proclamará o Teu louvor Piedade de mim, Senhor Piedade de mim, Senhor Segundo o Teu grande amor Conforme a Tua misericórdia Purifica-me, Senhor Eu reconheço, Senhor Que aos Teus olhos, Senhor Que aos Teus olhos fiz o que é mal E minha boca proclamará o Teu louvor Cria em mim um coração puro Renova-me e dá-me um novo vigor Abre meus lábio Abre meus lábios, ó Deus justo e santo E minha boca proclamará o Teu louvor O Teu louvor Cria em mim um coração puro Cria em mim um coração puro Renova-me e dá-me um novo vigor Abre meus lábios, ó Deus justo e santo Cria em mim um coração puro E minha boca proclamará o Teu louvor 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 Amém.